Acabou. Tá liberado. Tá liberado. Não é? Rapaz. Foi tudo bem? Ó, não. Foi tudo bem, seu amigo? Que bom. A semana que vem eu vou tirar os pontos. Tá? Tá bom? Não entendi o que você falou. O horário. Ah, o horário. Ela me passa depois, certinho. Tá? Vai com Deus, seu Anésio. Amém. Tudo de bom, viu? O Caio já tá sabendo que o senhor vai poder tomar. E eu quero... Amém nós todos. Doutora Ana, muito obrigado, viu? Olha, vovô, deu tudo certo. Não tá saindo sangue. Tá...